A polícia encontrou o corpo de um homem no Jardim Monte Carlo, na zona leste de Londrina. Como há uma pessoa desaparecida na cidade, surgiu a suspeita. Poxa, será que é? Não é. Não é. Ele não tinha documentos ali, mas um celular que estava próximo ao corpo pode auxiliar a investigação para que a polícia identifique de quem é esse corpo. Vamos ver a reportagem? A gente é até lá. O homem, de acordo com a perícia, estava vestido com uma calça e camisa preta. Não haviam marcas de agressão. Ele não portava nenhum documento, o que dificulta a investigação. O corpo estaria no terreno, segundo os policiais, há quase uma semana. Houve uma ligação via 190, denunciando o achado do corpo no local, já em estado de putrefação. A equipe chegou no local e constatou realmente isso, acionou a polícia científica e polícia civil. O local foi encontrado alguns objetos. A princípio, não tem sinal de lesão no corpo. E não foi possível, devido ao estado de putrefação, não foi possível identificá-lo. Próximo ao corpo, foram encontradas garrafas de cerveja e um celular. O aparelho vai ser o ponto de partida para o início da investigação. A polícia civil, com os objetos encontrados, vai tentar fazer a identificação. Mas a gente pede, se algum familiar ou algum amigo tiver alguma notícia sobre alguma pessoa desaparecida, procurar a polícia civil para tentar identificar. O corpo do homem foi encontrado neste matagal, no Jardim Monte Carlo. Alguns vizinhos sentiram um cheiro muito forte pela rua. Quando foram procurar o que estava acontecendo, acharam a vítima e acionaram a polícia. A movimentação chamou a atenção dos moradores. Várias pessoas saíram das casas para tentar ver a identidade do homem e tirar fotos. A polícia pede para quem tiver alguma informação ou parentes e amigos desaparecidos entrarem em contato. Não havia testemunhas, a gente conversou com os vizinhos, ninguém conhecia o indivíduo, os moradores do local. Então, nesse primeiro momento ficou um pouco prejudicado, mas a polícia civil vai seguir com a investigação. Possivelmente não é ninguém da região, senão os moradores teriam identificado. Nós checamos agora, no Instituto Médico Legal, o corpo continua sem identificação. Se tiver alguém que conheça, alguém que está desaparecido, não é o Edir Savage, tá? Já adiantando para vocês, não é. A polícia continua procurando o Edir Savage que desapareceu na quarta-feira da semana passada. A gente vai atualizar para você a investigação daqui a pouco. Mas se há informação de algum outro parente, algum amigo desaparecido, procure o Instituto Médico Legal para fazer a identificação. E esse celular pode ser o ponto de partida para a polícia conseguir identificar e fechar esse quebra-cabeças. Meio dia e doze.